Olá, meus irmãos, a santa paz do Senhor Jesus e uma boa tarde. Agora são 15 horas e juntos nós vamos realizar a oração e pedir a Deus que cancele toda a inveja, que a inveja caia por terra, meu irmão, que a inveja seja queimada, seja cancelada e não tenha efeito sobre a sua vida, tá? Que os olhos malignos, os olhos amaldiçoados de muitos aí, tem pessoas que onde coloca o olho, ali tudo para, ali começa a adoecer, ali morre, onde ela coloca as mãos, onde ela elogia e assim por diante. Que Deus te livre de toda a inveja. E eu peço a você que em nome de Jesus, você se inscreva no canal para receber todos os dias a oração contra a inveja, tá? Mas se inscreva da forma correta, que é clicando no sininho e depois tocando na palavra todas, tá bom? E não se esqueça de deixar o like para abençoar o canal e compartilhar essa oração com o máximo de pessoas que você puder. Quero só lembrar você que amanhã é domingo e às nove da noite nós vamos ministrar a Santa Ceia, a Santa Ceia do Senhor e no dia 15 nós vamos subir o monte do Senhor, tá? Levando aí, ó, todas as fotografias, as dívidas, causas da justiça e tudo mais que se refere à sua vida financeira. Então mande a sua fotografia que nós vamos imprimir aqui em nome de Jesus, tá? Olha o que a Bíblia fala aqui no livro de 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 7. Ele fala assim, ó, temos, porém, este tesouro em vaso de barro para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Aí ele fala qual é o tesouro que está dentro de você, ó, é, em tudo somos atribulados, agora olha o tesouro, ó, porém não angustiados. Perplexo, outro tesouro, porém não desanimados. Perseguidos, mais um tesouro, porém não desamparados. Abatidos, outro tesouro, porém não destruídos. Levando sempre no corpo o morrer de Jesus, para que também na sua vida se manifeste, para que também a sua vida se manifeste em nosso corpo. Que maravilha, né, amados? Ou seja, nós temos tantos tesouros, como o vaso que somos, né, que nos ajuda a continuar, a perseverar, a nunca desistir. A gente vai ver muita luta, muita perseguição, mas o que está em nós, o que está dentro de nós, é um tesouro tão grande que combate tudo que está fora de nós. Ele fala aqui no versículo 16 assim, ó, Por isso não desanimamos, pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior, o que está lá de fora, né, se corrompa com tudo, o nosso homem interior, o que está dentro, ó, se renova de dia em dia. Por isso ninguém consegue destruir você, abater você, parar você, porque Deus colocou um tesouro dentro de você que combate diretamente todo o mal que se levantar contra você, tá bom? Por isso é bom você compartilhar essa palavra linda com o máximo de pessoas que você puder. Eu vou orar agora, pegue o seu copo com água, que eu tenho certeza que Deus, Ele vai cancelar a inveja e vai abençoar você em todas as áreas. Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, Senhor Deus, muito obrigado por essa palavra que nós estamos recebendo agora, um verdadeiro alimento. E nós te pedimos, meu Deus, que nessa batalha espiritual o Senhor venha fazer aquilo que ninguém pode fazer, Pai, que é cancelar a inveja, cancelar olho grande, a cobiça, desfazer todo o mal que vem atrapalhar, meu Deus, a vida dessa ovelha, amarrar toda a maledicência, toda a avareza, toda a miséria, toda a pobreza, que o Senhor venha destruir todas as obras de Satanás, que venha fazer cair por terra tudo o que se levantar contra as suas ovelhas. E abençoa, meu Deus, cada foto dessa que está aqui, da condição para pagar as dívidas, libera a causa, abençoa o currículo, abençoa os comprovantes, aqueles que são fiéis ao Senhor. nós declaramos a vitória, Deus, nós declaramos o cancelamento de toda a inveja, de toda a cobiça e de todo o olho grande. No nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, consagra o copo com água e quem beber desta água seja abençoado, protegido e guardado. No nome de Jesus, amém. Graças a Deus. Beba a sua água e seja abençoado, seja tocado, restaurado em nome de Jesus, tá? Daqui a pouco eu volto, às 18 horas, se Deus permitir. E nove da noite ao vivo, você não pode perder, tá bom? Se precisar, já sabe, né? É só chamar. Amo vocês. Deus abençoe a todos. Amém.